E aí, galerinha do canal de Tudo Pouco, beleza? Olha eu, o Anderson Carvalho, em mais um vídeo aqui pra vocês. Desta vez, testando no nosso Q9650, o nosso Guerreirão Core 2 Squad, o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, galera. É isso mesmo, galera. Mais um game aí de teste no nosso Core 2 Squad, a pedido de mais um inscrito do canal, o Rodrigo Suari. Já quero deixar um salve pra você, meu amigo. Pra vocês também que irão comentar neste vídeo e que sempre comentam nos meus vídeos. Um abraço no coração pra cada um de vocês. Já quero agradecer a cada um por sempre assistirem os meus vídeos. Por sempre me apoiarem, por sempre me dar aquela forcinha nostálgica, por sempre me incentivarem a gravar vídeos aqui pro canal. Bem, galera. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir a você que ainda não é inscrito do canal, que já vai se inscrevendo, já ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade do canal, já deixa o seu like, já compartilha pra ajudar o canal a crescer cada dia mais. Tá ok? Bem, galera. Vamos começar mostrando as configurações do game pra vocês. Aqui tá tudo basicão, galera. Tá tudo no básico, galera. Tudo no básico mesmo. Basicamente quase do jeito que vem quando você instala. Aqui eu só mudei, galera, a linguagem pra o português do Brasil. Só me engano, eu mexi outra coisa aqui. Mas eu sei que tá tudo no alto aqui, galera. Tudo no máximo, viu? Vamos ver se você deixar tudo no máximo aqui pra ficar bom pra vocês. Tá ok? Aqui, ele tem duas resoluções. Tem a Full HD e a SD. Eu jogo na SD, que é a resolução da minha tela. SD não, o HD, quer dizer. HD, tem um HD e Full HD. Eu deixo no HD, que é a resolução da minha tela. Tela cheia, galera, eu deixo desativado pra mim poder movimentar o mouse de um lado pro outro. Tá ok, galera? De uma tela pra outra. E é isso aí, galera. Vamos lá votar? Bem, vamos no modo combate livre, galera. Pra vocês verem aí o PCzinho rodando. Liso, galera. Liso. Pra vocês verem, o jogo é tão bom que eu já zerei, galera. O modo história dele todinho. Só pra vocês terem ideia. E pra mim aprender a jogar, pra poder fazer a gameplay pra vocês, né, galera. Vamos lá, escolher. Isso aqui. Kakashi. Isso aqui. Parece que pode escolher mais, né, galera? Se eu não me engano. Vou escolher qual. Isso aqui. Pronto. É isso aí, galera. Deixar escolher aleatoriamente o mapa. Ok. Vamos lá, né, galera? Fazer o teste aí no nosso Core 2.4, galera. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto